Fala galera do Fifando e do E-Games, estamos de volta aqui para mais um Fifando Especial. Ao meu lado ele, o cara, Alan Castelo, campeão da Copa E-Games, levou 10 contos pra casa. Mostra o seu escrever aí, César, pra galera, fala aí. E aí, fala aí, rapaziada, Alan Castelo aqui, é 10 contos que já foi, né, não tem mais. Não tem mais. Mas, pô, tô investindo, o estúdio tá lá, tá quase, né. Tá, quase pronto, né. A gente vai fazer agora o seguinte, pra galera. Um vídeo de dicas, um vídeo de tutorial, uma aula, vamos ser sinceros, uma aula. Uma aula, uma aula. Você me confidenciou que você já dava aula sobre isso, marcação, toque de bola. Toque de bola. Porque, assim, eu falei o seguinte, quando eu fui falar com ele, eu falei, cara, Alan, me ensina, ensina a galera a atacar. Aí tu falou, pô, atacar, mano, pô, meu forte é marcação e saída de bola, toque. Falei, pô, se é isso, então, ensina essa porra então pra mim. É isso aí. A gente vai jogar aqui, só um detalhe, meu time tá aqui, a galera já conhece meu time. A galera não conhece o teu time. Tem como você apertar o triângulo aí só pra dar uma prévia do teu time aí? Como é que tá o time? Humilde, né? Humilde, pô. O time humilde. Só o Cristiano Ronaldo 99 ali. Só isso. Além disso, o Marcelo também do ano, serve o Ramos do ano. Sérgio, perdoa a bola, bota aqui assim, que ele marca. Ele marca sozinho, né. O tutorial de hoje é isso aí, pode deixar aqui que eu tô brincando. Com esse time, é fácil. Não é tão fácil assim, porque tu pega os caras com as coisas. Não, não é tão fácil, porque assim, isso aí tava até rolando esse papo, né. Tinha uns caras falando, ah, pro play também, com o time massa, o time joga sozinho. Então, pô, vamos dar um time desse aí na mão de qualquer um, ver se faz 40 barras de erro. Então, só um detalhe, eu tinha esse pensamento, antes de começar a partida, só uma frase impactante. Eu tinha esse pensamento de o time joga sozinho e, pô, se comprar o Cristiano Ronaldo e tiver Legend vai jogar sozinho. Meu time é absurdo. Tem Roberto Carlos, tem Vierat, tem Cristiano Ronaldo, tem Bale. Tem a porra toda. Eu faço 26 vitórias. É isso. 26 vitórias, assim, 26, ó, suado. Tudo começa na tática personalizada, né. Não tem só negócio de time, ser bom, ser ruim. Não adianta saber as mães, se o teu time não tiver a tática personalizada, a instrução e a porra toda. Mostra pra gente como é que você faz pra mitar aí nas Weekend Leagues e nos campeonatos da vida. Então, rapaziada, primeiramente, pra tu ter uma formação, pra tu ter uma formação não, pra você marcar bem, você precisa ter uma formação equilibrada. Não pode ser muito ofensivo e também nem muito defensivo, porque se você for muito defensivo, você não ataca, não faz gol. Aí também fica complicado. Então, nesse FIFA, as formações mais equilibradas são, principalmente a 4-1-2-2, se for pegar aí a que a maioria joga. Mas também tem aqui, vamos lá nos esquemas, tem aqui também a 4-2-3-1. Essa daqui também é bem equilibrada. É um pouco menos ofensiva que a 4-1-2-2, né. Então, ela se torna um pouco mais defensiva, mas é muito boa pra você atacar. Quem gosta de tocar a bola, então, principalmente, é isso, que você pode tanto atacar pelo meio como pelas pontas. A 4-1-2-1-2, geralmente, é só pelo meio, mas é mais ofensiva. E também tem essa aqui, que é um pouco mais recuada, é bom pra segurar jogo também. Eu vejo muito pro player, vejo muito live, vejo muito vídeo de pro player. Quando o jogo dá uma apertada, eles saem da 4-1-2-2, aí botam 4-2-3-1, aí depois volta pra 4-2-2-2. Então, nesse FIFA tá sendo essencial fazer isso. Eu não usava muito, não usava muito. Mas nesse FIFA parece que o sistema que implantaram, eles estão obrigando a você fazer isso. Tá mudando toda hora. Pra ficar um pouco mais real, talvez, porque tu pega aí no futebol real, às vezes o técnico vai lá, atirar o atacante, bota um zagueiro, muda o esquema. Então, você tem que mudar também pra poder dar um ânimo pros jogadores, né? Às vezes o teu time para de jogar e você precisa fazer alguma coisa. Você não pode continuar da mesma forma. Às vezes você tá jogando muito mais com o adversário, o adversário do nada começa a jogar mais do que você. Você não entende. Então, você tem que mexer. Essa é a hora que você tem que mexer. Tem que se ligar e mexer. E mexer de uma forma que você anule ele ou então jogue da mesma forma que ele. Se você não souber qual a formação que você vai mudar... Espere o esquema. Espere o esquema, entendeu? Pra poder ficar de igual pra igual. Eu, geralmente, quando eu tô ganhando, eu coloco a 4-2-3-1 ou a 4-2-3-1 aberta. Porque ele toca mais a bola. Porque eu toco mais a bola. Então, eu consigo sair mais. Eu tenho mais espaço, principalmente nas pontas, pra poder fugir. Porque, geralmente, o campo tá aberto nas pontas. Entendi. Então, aquela pressão do adversário querendo empatar o gol, quer empatar o jogo, querendo fazer o gol no finalzinho, tu mete essa daí que tu consegue... Não vai ser 100%. Não vou dizer que tu vai botar sair... Tu segura melhor a bola. Tu segura melhor a bola. Entendi. Tática personalizada. Tu tem uma própria... Tática personalizada. Tem a minha própria aqui, que é bem simples. O nome continua a vir mais e mais. Cada dia, o meu e o Pepe está me enviando, Pepe, Silvia, Pepe, Silvia. Pepe, Silvia, Pepe, Silvia, Pepe, Silvia. Geralmente, como eu jogo na 4-1-2-1-2, o adversário consegue atacar muito pelas pontas, né? É, porque o time é mais fechado ali. Dá pra ver aqui na lateral, no time do lado, né? Quem joga na 4-1-2-1-2 sente muita dificuldade quando pega alguém que joga com as pontas abertas. Então, aumenta essa amplitude já pra poder me precaver, me prevenir, um adversário que joga nas pontas. Além de você saber jogar, você tem que também enxergar... Como é que o jogo tá se... Não é à toa que lá na Europa, a rapaziada tem o coach, né? O que se fala, o treinador ali. O cara tá jogando, o maluco vai lá e com o ouvidinho fala alguma coisa. Porque isso aí tá fazendo diferença nesse FIFA. Precisa de... Porque quem tá de fora chega melhor do que quem tá de dentro. Agora você que não tem ninguém, você tem que fazer as duas coisas. Entendi. Tem que jogar e entender o que tá acontecendo. Funções de jogadores, instruções no caso, né? Você usa muito as instruções, você muda muito. Como é que é isso no seu time? Eu mudo bastante, mas rapidinho, quem quiser saber mais sobre tática personalizada, vai lá no meu canal, porque eu tenho um vídeo que era do FIFA 17, mas serve pro FIFA 18 também. Mantém. Eu falo de cada... Mantém. Porque isso aí não muda, né? É, porque falar de cada umzinho, né? Eu falo de cada umzinho, porque geralmente alguém fala e fala, ah, a tática personalizada perfeita é essa. Ah, a tática... Mas isso aí não existe. É personalizada, né? Varia de cada um. Você vai ter que botar a tática conforme o seu estilo de jogo e conforme o time que também você tem. E nas instruções, a minha instrução também é sempre padrão, mas eu posso mudar conforme a partida, né? Entendi. Aqui os atacantes botam pra chegarem por trás e pra ponta. Foi essa tática aqui que eu... E se ir pra ponta aí, no caso, eu vejo muito naquele canal do FUT Champions e vejo o jogo, aquela bola que tá enfiada aqui e o atacante já vai abrindo na lateral, né? Você usou muito isso. Isso. Não quer dizer que o cara vai ficar lá na ponta. Ele corre... Ele cai às vezes, né? Isso. Ele cai e dá aquela inclinadinha pra ponta e você dá. É, dá na velocidade. Espera ele... E aí, como o seu ataque é Henrique e Cristiano Ronaldo? É bastante... Muito difícil, muito difícil o adversário pegar isso aqui. Então, eu boto... Essa foi essa tática aí que eu ganhei a final na Copa e ganhei. Olha só essa tática aí. Aqui o B, ó. B, eu boto pra voltar. Muita gente bota os jogadores aqui, né? Pra ficar no ataque, pra ficar um pouco mais ofensivo, mas eu prefiro... Eu peço pra ele voltar. Eu peço pra ele voltar pro time ficar certinho e marcado. É porque o meio corre e volta muito bem. Ele é rápido, né? Pô, ele é rápido. O cara já foi lateral, amigo. Então, pode voltar aí pra marcar. Aqui eu boto todo mundo pra ficar atrás. É aquilo, né? Aqui fica atrás, mas sempre sobe. Então... E o Vieira Rato botou marcação homem-homem também. Marcação homem-homem? Isso aqui, eu vou falar também, ó. Marcação homem-homem eu não usava. Eu vi o Guilherme, pode falar, né? O Morgado deu uma chapada, esqueceu, botou errado isso aí, o time voou. Aí eu falei assim, pô, meu amigo, não, vamos botar isso aí então. Vamos usar também, né? Ele falou... Eu falei, pô, Morgado, tá jogando marcação homem-homem, cara? Aí ele falou, ih, mané, sem querer, mané. Botei... Só que deu certo. Jogou 16 jogos, não tomou nem gol. Cara... Aí eu botei, pô, rapaz. Tá dando certo. Tá dando certo, ainda mais que o Vieira Ramos, ele marca o cara que vem no meio ali fazendo aquela passagem por trás. Geralmente o cara faz na tabelinha, tá jogando 4-1-2-2, aí vem o meio dele passando por trás. O Vieira vai juntinho, tu não precisa nem fazer nada. Isso aí é... Então vai botar também um marcador doido pra marcar homem-homem que o cara com certeza vai fazer mexeira. Então tem que ser um bom marcador, né? Tem que ser um bom marcador. Aqui padrão mesmo, laterais fica atrás. Vamos chegar de falação? Vamos de fato... É que a aula, se for... É muita coisa. É muita coisa. Mas assim, deu pra galera pegar aí uma visão geral ou até uma visão aprofundada, né? Deu uma boa explicação, mas agora a explicação é dentro do jogo também. É, no jogo, marcação. Eu não mudei nada aqui. Pra ver a diferença de um time, de um cara que usa tudo que você vai ensinar e de um cara que entra cru no jogo. A marcação principal, rapaziada, é você marcar na frente ali e roubar a bola no campo de defesa do adversário. Porque você roubando aquela bola ali no campo de defesa do adversário, a chance de você fazer um gol é muito grande, né? Então tentar evitar ao máximo que o adversário chega na tua área. Fica tocando a bola aí, que eu vou mostrar pra rapaziada. É, só um detalhe pra galera, que não sabe, antes que você comece a marcar. Eu já enfrentei o Lan Castelo na duas Juken de Liguez atrás. É, você fez 1x0, eu empatei o jogo. Falei, cara, empatei o jogo, mó time máximo que tem o bullet. Tomei 4x1, quitei, porque eu tava com medo de tomar 10. Beleza? Não seja covarde! Então, rapaziada, é o seguinte, quando ele tá com a bola aqui, eu vou correndo pra cima do adversário. Vamos, para aí, para aí, para aí. Ó, por exemplo, quando ele tá com a bola, eu vou correndo aqui com aquele que eu tô controlando, com o indicador em cima. Aí quando eu chego perto, eu não dou bote. Porque o que acontece? O adversário sempre vai dar um passo. Então eu já mudo com o analógico direito, marcação sempre com o analógico direito. Quem marca trocando com o L1 ou o LB, que é no Xbox, tenta aprimorar a marcação pelo analógico. Você muda pra quem você quer, tá vendo? Sem você se perder. Uma das reclamações da galera é que quando muda aqui no L2, muda pra qualquer outro. É, aliás... Na saída de bola, então, a galera sofre muito, né? Sofre muito por causa disso. Eu quase não tomo. Não vou dizer que eu não tomo porque é um bug. Então, acontece eu tomar gol na bola de saída, mas é muito difícil. Porque, às vezes, você vai trocar com o L1, sempre tá trocando pro cara errado. Então, o adversário pega o traz água desprevenido. Então, o que acontece? Geralmente, quando você for chegar perto do adversário, o cara vai tocar. Então, você já chega perto, já troca pra aquele mais próximo de quem ele vai tocar e já marca aqui o passe. Tá vendo? Então, é essa troca rápida que você tem que fazer pra poder fazer uma marcação pressão. Entendi. Não quer dizer que você vai roubar a bola, mas você vai apertar a marcação do adversário, né? Automaticamente, se ele estiver nervoso, ele vai entregar essa bola pra você. Tu fecha todas as possibilidades, né? Isso aí. Entendi. Mas como eu toco muito bem a bola... Uhuhu! Uhuhu! Ah! 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 Olha lá, eu já tomei a bola aqui. Ah, eu fui um pouco ruim. Então, olha, tomando a bola aqui pra poder fazer o gol... É muito mais fácil. Tomei esse gol porque eu sou ruim, não. É só pra facilitar a aula pra galera, né? É, tá mostrando como é que funciona. Lógico, a galera vai... Cara, o Cardamino é uma merda. Calma, cara. Isso aqui é uma aula. É uma aula, pô. Eu tô facilitando aqui a vida dele, ó. Aham. Sei. A parada do intuito não é tu roubar a bola dando bote, né? Não, isso. Tu roubar a bola, é um erro de passe. Não, isso. É um erro de passe. Isso aí. Eu tô aqui, pressionei Vou pressionando, se tu sair Até porque pra você pressionar com a 4, 1, 2, 2 é difícil Porque não tem ponta, então a lateral do cara sempre tá livre Então é mais difícil você roubar essa bola aqui Mas você pressiona É difícil, tu já ia roubar a bola aqui agora É, tu vai forçando aqui Eu já tô lá embaixo, marcando aqui, mas tô com em cima E tu vai fazendo isso Vai tentando, vai minando o espaço dele É, foi o que tu fez O primeiro gol foi exatamente assim É isso aí Fui pressionando, o cara vai lá, errou o passo A marcação aqui na frente começa assim Aqui, rapaziada, ó Quem joga no Xbox é o LT Quem joga no PS4 é o L2 Isso no controle alternativo, né? Isso, isso Não, mas aí é o clássico também Aqui, o de trás Isso aí Aí o que acontece Vocês podem ver, eu tô com o Sérgio Ramos ali na marcação Se eu segurar o L2, ó O boneco tá aquela curvadinha Soltei e voltou ao normal Pressionei, tá vendo? Ele fica naquela cercada Essa daí é isso aí Tá cercando o ponteiro É o posicionamento que o marcador tem ali Que ele tá dizendo que ele tá atento pra poder roubar a bola Então, às vezes você toma um drible Ah, o cara passou por dentro, me deu uma caneta Eu não sei o quê Porque você não tá na posição que deve tá Tem o X também que faz a mesma coisa, né? O X Pressionado Pressionado o X, ó como é que ele tá Só que o X é a máquina marcando Entendi Então, assim, eu prefiro eu mesmo marcar Porque eu confio mais no meu Na minha coordenação motora do que o da máquina Justo Então, assim, é o que eu recomendo pra vocês Porque você pode até enganar o adversário Você finge que vai, mas não vai Aqui, geralmente, eu faço isso Eu marco cercando Se você der as costas Eu puxo a sua camisa Aqui ele deu um bote Porque o Sérgio Ramos é monstruoso, todo agressivo O botão de bote O botão de bote, ele dá o bote Ele puxa a camisa e ele empurra Muita gente não sabe disso, né? Então, são três comandos em um botão só Então, como é que tu vai fazer isso? Aqui, ó Quando você tá de frente pro adversário Tô com o bullet ali Tô perto do bote Ele vai dar o bote, logicamente Quando você tá atrás O que que ele faz? A mãozinha dele, viu? A mãozinha dele Ele já tá puxando, né? É, a mãozinha Então, você puxa a camisa E quando tá do lado, lado a lado, correndo Você aperta o quadrado No caso, o botão de bote aí Que você estiver usando Ele vai dar um... Um ombrado, né? Vai dar uma ombrada Aqui eu não tento marcar o passo Ah, justo Você só fecha a área Porque se eu tentar marcar o passo Se eu chamar o segundo jogador Com R2 aqui Eu posso chamar o jogador errado Porque você não sabe Quem tá sendo o segundo jogador Justo Geralmente é o mais próximo da bola Mas às vezes não vem Pode errar, o sistema erra Aí vem alguém errado Aí abre um buraco e já era Então, eu prefiro aqui Nem usar o R2 Aqui eu prefiro nem chamar O segundo jogador Eu chamo muito Do medicão pra frente Tu cerca E aí... Sempre jogando Sempre cercando Isso aqui Eu tô cercando Ali eu tentei Mas tu tocou pra trás Eu tô aqui, cercando Eu tô fazendo um esforço absurdo Sempre cercando Sempre cercando Sempre cercando Sempre cercando Bem Então o segredo que tu usa É cercar aqui Com o L2 pressionado Esperar a falha do cara E ir mudando sempre no analógico Nunca no L2 Sempre no analógico O L1 tu pode... No caso o L1 Tu muda no L2? Eu mudo no L1 No caso o L1 Às vezes você pode até mudar no L1 Mas quando você tiver muita certeza Que vai mudar pro... Pro cara certo Pro cara certo Porque o L1 ele muda geralmente Pro mais próximo da bola Mas às vezes tem dois, três ali Colado na bola Pra quem que vai Tu não sabe Pra galera que não viu o vídeo O editor, diretor Coloca aí um cardzinho Pra ver eu jogando contra ele Que fui humilhado Não toquei na bola Já fui mais forte no toque de bola Mas a galera costuma dizer Que joga competição comigo Que o toque de bola meu É muito forte também Que eu tenho muita paciência Tocando na bola A dica aqui pra galera É pra galera que joga assim Uma Weekend League Na moral Quer pegar um elitezinho Então assim Não vai pegar muitos caras Absurdos Se o cara tiver um diferencial Ele consegue se destacar Consegue Consegue Ó, Weekend League galera WL aí É um jogo totalmente diferente De qualquer modo do FIFA Tem que estar com concentração Lá no alto É, você saber jogar Não quer dizer nada Você ter um time forte Também não quer dizer nada E um detalhe Toque de bola também não é só no X, né? Tem outros comandos que você usa Pode usar o triângulo Pode usar aquele passe aqui Ótimo É, o passe forte que tu usa No caso com o R2, né? Isso Pra galera que corre no R2 Você é no R1 Pra galera que corre no R1 No R2 Em que situação que você usa isso? Como utilizar melhor Esse passe forte? Então, o que acontece é o seguinte O passe normal com o X Você sabe mais ou menos Você sabe mais ou menos a força dele E você tem que É tudo questão de Você medir Fazer aquele cálculo rápido Notamente ali Por exemplo Eu sei que um passe normal Daqui até uma certa distância Daqui até eu virar Ele vai Não vai dar tempo do adversário Chegar nela Agora, por exemplo Um passe mais longo Que eu sei que se eu der Com o passe normal A zague vai interceptar O cara vai interceptar a jogada Então tem que dar um passe mais forte Pra bola chegar mais rápido E o cara não Antecipar essa jogada E tu usa mais isso no ataque? Mais na defesa? Ou tanto faz? Eu costumo usar mais no ataque Porque Calha de o passe Às vezes muito forte E o teu zagueiro não dominar O teu jogador não dominar Essa bola direito O que eu vejo muito é A galera faz uma transição Às vezes meio ataque Direto com esse passe Já recebe aqui Já dá direto Já domina de costas E fica a sua mão Sim, sim Porque Esse FIFA Principalmente o FIFA 18 Tá assim O passe rápido no meio ali Quebra a marcação E sai na cara do gol Muito fácil Muito fácil Muito fácil Então você dando esse passe forte Até porque Quando, por exemplo Tá passando aqui o adversário Não sei se o pessoal sabe disso Não sei se alguém já falou Algum profissional já veio aqui E falou isso Sabe disso aqui Botar o cara pra correr assim? Não Ninguém combina O Marcelo lá Pediu pra ele passar, né? Entendeu? Qual que é o comando que faz? Apertando o L1 Por exemplo Você tá com a bola? Tô com a bola Vai, meu jogador Corre, ó lá Aí ele passa Pra dar a opção Ó lá, ele bola Às vezes desafoga Mas você tem que tomar cuidado Porque fica um buraco também Tem que tomar cuidado Eu não vou mandar qualquer um também Pra passar, né? Justo Então, por exemplo Eu mando aqui Geralmente eu faço isso, né? Eu mando o Bale Que é o... Que é o meia Aí dou no Cristiano Ronaldo Ou no Henry Que são meus atacantes Ele tá passando Aí eu vou lá E por exemplo Eu dou no Henry Aí se eu dou no Henry Eu dou no Cristiano Ronaldo Enquanto isso O Bale tá passando Eu só espero no momento certo Passou Pra dar a bola enfiada Eu dou a bola enfiada Foi o que tu falou Tu bota o Bale Pra ele voltar pra marcar, né? Então às vezes ele volta pra marcar E fica ali de bobeira Então às vezes tem que dar esse comando Pra ele voltar pro ataque Pra ele poder ir pro ataque Bota ele pra passar Isso aí é uma jogada Que envolve muito o adversário É como se fosse uma triangulação, né? O Bale passou Aí tu faz aquele triângulo É... Henry Cristiano Ronaldo Bale Interidente, né? Vamos demonstrar agora também No ataque, né? Você usa outros artifícios Pra... Pra... Pra atacar É... E agora esquema de passe, né? Que momento usar esse passe forte? É... Vamos mostrar na prática aí Como é que você faz Então, rapaziada Geralmente Aqui como a gente tá jogando Tá mar treinando Justo A movimentação do time não tá legal Assim, tipo O time dele tá certinho no campo e tal Mas geralmente eu boto o Bale pra passar O Bale tá ali, ó Botei o Bale pra passar Dou lá em cima Dou aqui E o Bale já tá aqui passando E dou a passada dele, tá vendo? Justo Geralmente é isso que eu faço Se ligaram, né? Só pra falar pra galera O passe O primeiro passe que tu deu ali É... Do Vieira pro Cristiano Ronaldo Foi aquele passe forte já, né? Isso Pra poder pegar o Bale no tempo certo É com R2 É com R2 ou R1 Que é o... Seria o chute colocado Ah, é verdade Dependendo de como você usa O finesse shot ou a corrida O que acontece é o seguinte Mesmo se você não conseguir Fazer a jogada com aquele Que você botou pra passar Ele já puxa uma marcação também Você pode ter certeza Que o cara tá puxando a marcação E tá fazendo uma bagunça Nas águas do adversário Entendi Então você vai... Automaticamente você vai improvisar Tudo improvisação, né? Futebol é improvisação Sim Você viu que não deu aquele Que você mandou passar Alguém vai aparecer sozinho Ali pra você Vamos botar o Petit aqui pra passar Passou o Petit Dei embaixo Aí a marcação foi boa É, mas tá prendendo já Acertou Ah, miserável Aqui eu vou botar Passar normal também Passou o Gullet ali Entendi Aí ó Já tô com a marcação Toda bagunçada aqui, né? Já sai pra caçar Já me fudi Aí ó Ia passar aqui sozinho, né? Isso aí Essa formação que você tá jogando É fechadinha É fechadinha no meio A galera que pega essa formação aí Que tem dificuldade A dica Jogar contra essa formação É ponto Ó, cai pra ponta É 4-2-3-1, não é isso? Não, pode jogar com 4-1-2-1-2 Mas aqui Esquece o meio Joga aqui na ponta Cai pela ponta Trabalha na ponta Ah, o cara só cruza Ah, o cara só faz... Não Tem que saber jogar de todos os jeitos Porque se você pegar um cara Que só joga de uma forma Você vai quebrar ele Porque você vai saber jogar De outras formas também Ó, o Marcelo tá passando aqui É a mesma jogada Só que por outra perspectiva, né? O passe forte dentro da área também Esse passe aí Como é que você faz? Esse é o passe forte Que é o que a gente tava falando Com o X Segurando o chute colocado Muito forte também Só pra falar pra galera, né? Porque às vezes a galera não sabe o comando É esse aqui que eu dei agora, né? Isso, isso aí Você dá pra dentro da área É muito forte também, né? A galera usa muito bem Isso eu fico revoltado com isso Tudo bem São esses pequenos macetinhos Que fazem a diferença, né, cara? Sim, cara Porque tu já tá com aquilo na cabeça Eu vou ser sincero Eu falo isso na live, cara Eu falo isso na live Pra quem quiser ouvir, assim Eu acho esse FIFA Em questão de ataque Muito limitado Sim Pra galera Fica ali Do gol de 2 Até o Elite 3 As jogadas são sempre as mesmas, cara É uma tabelinha ali Dos atacantes O cara passa Tu enfia a bola Quem faz uma parada diferente Já se destaca, cara Eu tava falando isso Eu comecei a chutar de driven shot agora O quadrado, quadrado Tava comentando isso com a galera É muito forte, cara É indefensável É um bagulho que tu não tem Tu pode ter o DGE 92 Igual tu tem aí Tu gasta um dinheiro absurdo Se pegar o Cristiano Ronaldo Chutar um quadrado, quadrado Mata tudo, né, cara? Dominou na área Porque esse jogo É aquilo que você falou Tá muito forte a tabelinha E não é só Quem fica o ouro Ouro, ouro 1 Não, é entre vocês também Só que vocês buscam outra alternativa Sim, mas esse FIFA Pra mim Tá sendo um dos piores Já foi feito Já porque Ele te limitou Eu, por exemplo Eu tinha muita visão do jogo Com todos os FIFA Eu conseguia fazer Bastante jogadas diferentes Esse FIFA Ele te obriga A fazer as mesmas jogadas Então é o seguinte Segundo tempo começou aqui Vamos jogar a Vera Beleza? Tudo que você falou Tu vai utilizar E quando tu utilizar Tu fala Tipo, ó Dei o passe aqui Olha a jogadinha que eu falei Não sei o que Não sei o que mais Vamos ver se eu consigo marcar também, né? Porque também não é Em 15 minutos Que eu vou aprender a marcar, né? Já mudou completamente a situação aqui Porque ele já começou a marcar aqui Pressão E eu já tô ferrado Cara, essa tua marcação É muito difícil, cara É muito difícil E eu tô com o esquema errado aqui Mas tudo bem, não tem problema não O teu esquema é chatinho pra caramba Toca de bola ousado, hein? Toca de bola Cursinho Alain Castelo, filho Isso aqui é Cursinho Alain Castelo, irmão Se tu não realizou Paciência E aqui, ó Uma parada que eu falo pra galera É o seguinte, sabe? Uma das paradas Que eu reclamo muito Que eu reclamava muito Eu falava Não, porque esse jogo Pô, esse jogo é muito roubado Que não sei o que Não sei o que mais Ah, pô Só toma um gol de quadrado a quadrado Cara, eu nunca procurei Ver vídeo pra melhorar, cara Eu acho que é muito importante A galera procurar tutorial mesmo, cara Tipo, ver como é que a galera faz E pô, e se o quadrado e o quadrado Tá forte, irmão Não tem jeito, cara Não tem que reclamar Tu tem que usar Tem que usar E aí, é claro Óbvio, meu time é bom Tem que puxar no Ronaldo? Pô, tem que puxar no Ronaldo Pô, esse Henry é palhaçado É o Henry ali, né? Pô, ele é muito forte Tipo assim, eu reclamava muito, cara Só que eu comecei a usar, cara Porque não tem jeito, cara Tem que utilizar a parada Quando eu vi na linha de fundo Adicionou outro recortório Adicionei Então é isso, exatamente, pô Essa roubada agora foi brincadeira, hein? Alain Castelo É... Eu sou da turma de formandos de 2018 Do curso do Alain Castelo, pô Tem que respeitar a história Ele é muito sem graça, cara Porque ele embarca bem pra caralho Aqui, ó Que tão utilidade aqui Ó, isso aqui, rapaziada Isso aqui também é um ataque, ó Muito importante, né? Ficar dando essa puxadinha Isso aqui é o cão, filho, ó Às vezes tu vai dar o bot aqui, ó Porque tu tá marcando maneiro, cara Porque tu tá marcando maneiro, ó É, porque eu tô na seriedade aqui, né? O que, filho? Sabe qual é a parada que eu vou te falar? Uma parada que eu sinto muito É... É óbvio, né? Vocês pro players, vocês trabalham com isso Então vocês têm que ter mais paciência Foi o que tu falou Ter paciência Às vezes eu não consigo segurar Uma marcação dessa O jogo inteiro Tu ficar o jogo inteiro assim, ó Em cima do cara Marcando, guardando posição Tá ligado? Esse tipo de coisa Não consigo Eu dei um chute rasteiro Eu dei um chute rasteiro Carregou dois chutes? Tô fraco Eu não consigo ficar, cara Num nível de concentração muito alto, sabia? Porque chega um momento Eu jogo tudo pro outro Foda-se também Vou ficar dando bote aqui Se não for, foda-se O que pesa muito Na Weekend É quando você Tá jogando muito bem E a bola não entra, né? Aí geralmente aí Tu caga na marcação Tu fica já bolado Começa a marcar de qualquer jeito Porque tu já atacou pra cara Na bola não entrou O cara não deu um ataque O cara vai lá Dá um ataque e faz o gol Porque tu também tá... É, vou tomar aqui Tô dando o meu discurso Que motivacional, pô Olha lá O cara me humilha Isso que é foda, né? Tô elogiando o cara aqui Ele vai fazer comigo Então é o seguinte Tô aminando, né, cara? Tô vai ficando Caralho, o jogo não deixa O jogo não deixa E aí tu perde a linha Foi o que tu falou Tem que ter paciência Tem que ter calma Tu vai no automático E não consegue fazer a jogada Então tem que ter paciência Tive paciência Tive calma Falei, uma hora vai entrar Aí entrou É Cara, bizarro Bizarro, bizarro É bizarro Isso acontece de vez em quando É complicado demais Quando o jogo não quer Fica... Tem que ter paciência É isso Bom, explicando pra galera A marcação Óbvio Não dá pra explicar tudo Porque se tu for ficar ensinando aqui Cara É duas horas Mas outro dia tu volta Pra explicar mais coisas Mas assim Deu pra galera entender Acho que com essas dicas Se o cara tiver paciência Calma Ver direitinho o que tem que fazer O cara dá uma diferenciação Na Weekend League Ele dá uma mudada Eu posso falar Depois que comecei a chutar De driven shot Só essa mudança O driven shot Eu já melhorei 80% das minhas finalizações Eu perdia muito gol Só a bola na trave O goleiro spamava muita bola Com o driven shot Assim A porcentagem de gol 80% das minhas chances São gols Parece que são de Pelé Eu faço Tem jogo que é 8x5 Eu marco mal pra caralho Mas eu faço gol Porque assim A gente sabe que o FIFA 18 Tá bagunçadaço Então assim Se você não consegue marcar bem Pelo menos você tem que atacar bem Isso aí Então assim Segue as dicas A marcação é fundamental A marcação é fundamental Gostou das dicas? Não gostou? Não entendeu alguma coisa? Comenta aqui embaixo Que a gente vai tentar Sanar a sua dúvida Tem alguma sugestão Pro próximo vídeo? Alguma outra coisa Que ele pode ensinar pra gente? Como ganhar 10 mil reais Ele pode ensinar pra vocês também Manda aqui embaixo Que a gente vai estar lendo Manda suas considerações Tirando o seu salve Pra sua galera Rapaziada Qualquer dúvida Pode botar no comentário Que eu tô aí pra responder Sabe que Quem me acompanha Sabe que eu sempre tô respondendo Aí tirando qualquer dúvida Logicamente que não deu pra passar tudo Logicamente que algumas coisas Vão ficar confusas Que tu vai falar Pô, não entendi direito Então tamo aí pra poder ajudar Redes sociais Não, redes sociais Aí Alan Castelo Só tu botar Alan com dois L Castelo com dois L Vai aparecer na tela Alan com dois L Castelo com dois L Sempre, sempre igual Twitter Nome artista É, nome é Pô, isso aí é forte Facebook, Instagram, Twitter Instagram, Twitter Twitch Vou começar a fazer live em breve Falta pouco Eu já fiz algumas já Pô, fiz poucas lives Tem 6 mil seguidores Bem Pra quem quase não faz, né E quando eu começar a fazer legal mesmo Acredito que esse número vai crescer mais E tamo aí, rapaziada Qualquer dúvida aí Pode perguntar Tamo aí pra poder tirar dúvidas Então é isso Valeu de novo pela moral A gente vai ficando por aqui Senhoras e senhores Obrigado pelo apoio sempre Fui